Chefe, é a mesma VIP, hein? É uma ex-Big Brother. E a Grazi? Não, não, não. Saiu na primeira semana. Isso é VIP, porra? Pra nós hoje em dia, é como se fosse a Madonna. Falada! Boa lá, madame. Bon appétit. Será que pode vir um pouco de ketchupzinho em cima? Você vai trabalhar no trailer? Foot-Track. É trailer. Combi. Se vier desse pipoca, você ia chamar de truck. Eu sou a Cristina Falcão, do Banco Osment. Ah, do banco. De hoje em diante, eu vou comandar uma auditoria. Tá tudo bem, chefe? Síndrome de Paps, Gurdin, Kordström. Não mata, não brocha, você só fica sem paladar. Me ama! Qualquer vez você tem a razão, uma organização pode ser... A gente precisa mudar o cardápio. O cardápio? Tá com o cu. Tá com o quê, bagual? Vamos tomar. Vamos parar. Tá com o cuzinho demais. Esse restaurante aqui vai ganhar cotação máxima no Melhor de São Paulo. Tá maluca? Esses caras só avaliam o restaurante badaladinho. Então se vira pra ser badaladinho de novo. Então quer dizer que você é o tal namorado secreto? Eu não tenho um namorado. Ah, está na hora de arrumar um. Você não acha? Eu? Eu pretendo explorar ao máximo o conceito de food place. Show, fica na tua. Food place. Vamos. O cardápio deve ser original, bem executado e tem só um detalhe. O prazo é de cinco dias. Cinco dias? Melhor se mexer, né? Senão você vai acabar no restaurante aquilo. Tá nervoso? Se você ficar me perguntando se eu tô nervoso, vou ficar mais nervoso ainda.